Hoje vou te ensinar um pouquinho sobre a ferramenta de atualização que temos lá no Flex. Vou te mostrar como pegamos uma imagem e transformamos ela em camadas, num processo muito simples. Vamos lá comigo aprender? Oi, tudo bom? Você já deve me conhecer, mas para você que está chegando por aqui agora, meu nome é Camila Fiamma e eu sou uma das DTs da Foz do Brasil. Como já falei, nós iremos aprender um pouquinho sobre essa ferramenta aqui, a ferramenta de vetorização automática. Para isso, nós iremos usar esse kit lindíssimo da Nicole Nex. Vamos começar com esse papainó aqui, que está muito fofo. A ferramenta de vetorização automática tem várias funções. Hoje, nós iremos usar duas delas e vamos começar com a primeira aqui. Eu vou pegar aqui a minha imagem e vou selecionar toda ela. Viram? Selecionei. Vou voltar aqui de novo para a ferramenta selecionar e vou separar a imagem do que nós já conseguimos vetorizar. Estão vendo? Já deu para a gente ter uma noção, mas ainda não está ok. Agora, nós iremos usar a ferramenta de vetorização por cores. Mas, antes disso, eu vou colocar meu desenho aqui para o lado e vou agrupar, combinar esse daqui que já vetorizamos e vamos deixar ele aqui em stand-back. Para usar a ferramenta de vetorização com cores, nós iremos aqui selecionar ela e irá abrir essa caixa aqui na central de desenho. Abrindo essa caixa aqui, nós podemos ver que selecionar a quantidade de cores que eu quero que seja vetorizada. No caso aqui, eu vou pegar aqui 16, porque assim ele vai vetorizar bastante todas essas imagens. Então, vamos lá de novo. Eu venho aqui na minha ferramenta selecionar, seleciono vetorizar por cores e clico em cima na minha imagem. Quando eu clico em cima da minha imagem, olha só, vai aparecer várias cores aqui que tem na nossa imagem. Eu só vou clicar aqui na setinha, como se fosse o aplicar ok. E olha a mágica, deixa eu selecionar aqui de novo, ó. Ó, vou desmascarar tudo e olha o que eu tenho aqui, já vou ter vários pedaços. Então, deixa eu voltar aqui, vou deixar a nossa imagem aqui em cima para a gente se basear. E agora, nós vamos começar a construir o nosso desenho. Aqui, a gente vê que ele tem muitos, que ele conseguiu vetorizar os pequenos pedaços. Está vendo? Ó, não é isso que eu quero. Hoje, aqui, eu irei usar para cortar papéis color plus. Então, a gente vai eliminar tudo isso aqui. Vamos ver como a gente vai fazer para montar esse nosso papai noel para cortar nos encamadas. Eu vou pegar esse nosso papai noel aqui e vamos dar cores para as linhas, para podermos fazer a divisão de cores. Eu vou vir aqui na central de preenchimento e vou colocar a linha vermelha, que é uma linha que eu já uso aqui bastante. Vou selecionar aqui agora e vou duplicar. Para ficar mais fácil na hora de eu dividir essa outra imagem aqui, eu também irei duplicar. E ela será a minha base, o meu fundo. Vamos lá? Agora que eu já tenho peças o suficiente, nós iremos começar a vetorização. Vamos lá? Primeiro, eu vou começar pelo fundo. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. Apagar, deletar. Por quê? Porque eu só quero a base aqui. Selecionei essa base. Vamos vir aqui na central de preenchimento. Eu vou colocar sem preenchimento. Automaticamente, ele já vai ficar aqui. A cor que eu quero aqui é o preto mesmo. Ou seja, já temos a base para o nosso desenho. Agora, vocês viram que ele tem um coração. O coração, gente, é muito fácil. Eu só vou pegar aqui, ó. Vou decompor aqui. E, ó, eu vou pegar aqui e puxar para cá. Ou seja, eu já terei o coração aqui, mas eu quero com essa linhazinha aqui. Então, eu vou voltar aqui. Vou selecionar a linha. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente fazer de mais pertinho. Ó, eu vou selecionar tudo isso aqui. Selecionar a linha. Selecionar o coração. Deixa eu arrastar para cá para a gente ver. Tá vendo? Agora, eu vou selecionar tudo e vou clicar em combinar com o pó. Pronto. Já temos o coraçãozinho. E agora, eu vou pegar aqui e vou pôr ele no lugarzinho. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Já temos o coração. Ai, meu Deus. Deixa eu ordem aqui e enviar para trás. Prontinho. Agora, a gente... De acordo com a nossa imagem aqui, a gente vai pegar as mãozinhas. As mãozinhas, eu vou pegar daqui. Vamos pegar daqui que já está colorido. Então, eu vou segurar com o Shift. Segurei usando a tecla Shift e só vou trazer para cá. Vamos arrumar aqui. Arrumei. Olha que gracinha, gente. Que está ficando. Não. Agora, vamos para a barbinha do nosso Papai Noel. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Já que eu já tenho esse fundo preto, eu vou te teletar essa parte aqui. Porque eu só estou querendo mesmo que a gente use. Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos pegar a barbinha. A barbinha, a gente vai fazer no mesmo esquema. Eu vou selecionar aqui. Ó, viram? E vou selecionar com a boca. Cliquei e selecionei. Deixa eu trazer para cá para a gente ver melhor. Combinar com o pó. A boquinha perdeu a cor, está vendo? E quando eu colocar aqui, ela vai ficar preta. Vocês estão vendo? Mas eu não quero ela preta. Eu quero aquele tom rosadinho. Então, o que eu vou fazer? Vamos vir aqui na nossa ferramenta aqui, ó. No caso, já está de círculo aqui selecionada. Eu vou fazer um mini círculo aqui. Vamos selecionar ele aqui. Vamos dar... Deixa eu pôr aqui a linha vermelha. E a cor dele, eu quero uma cozinha. Esse piquezinho aqui. Vou ele colocar aqui. Enviar para trás, está vendo? Que já vai ficar uma cozinha. Vou... Vou... A... Ordem. Vou... Vim aqui em alinhar. Perdão, gente. Combinar e agrupar. E já terei a barbinha. Vamos colocar aqui. Vamos enviar novamente esse preto para trás. Vocês estão vendo? Nosso Papai Noel começou a já. Cadê a imagem? Olha aí. A criar forma. Está vendo como está ficando? Ai, gente, está ficando muito lindo. Agora que nós já temos toda a parte de baixo, vamos para o nosso rostinho. Aqui no nosso rostinho, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Esse círculo não está meio círculo, está meio deformadinho. Não está vendo? Então, eu posso pegar esses aqui ou eu posso desenhar esse círculo de novo, igual a gente desenhou a cor da boquinha. No caso, a gente vai ficar com eles mesmo. Vamos só dar um zoom aqui na imagem. Cadê a minha imagem? Vocês estão vendo? O olho é branquinho. Então, a gente vai continuar com esse olho branquinho. Por quê? Porque eu já tenho o fundo preto aqui. Está vendo? Antes da gente mexer nesse olhinho, vamos pegar o chapéu. O chapéu, eu posso muito bem escolher se eu quero ele assim, com esses risquinhos. Se eu quiser com os risquinhos, é só selecionar tudo. Mas, no caso, na hora de cortar, eu vou usar um papel de poá especial. Então, eu só quero a base. Só isso aqui. E eu não vou querer ele rosinha, não. Eu quero ele verde, que é o papel de poá que eu vou usar. Ele é verdinho. Então, eu cliquei aqui e já vamos selecionar ele aqui no nosso desenho. Eu vou arrumar aqui. E pronto. Eu já tenho. E está faltando o que aqui? Está faltando a bolinha do burro. Que está aqui. Já está branco aqui. A gente vai deixar ela branca mesmo e partiu para cá. Gente, olha que fofinho. Que maravilhoso. Ai. Então, agora, o que está faltando para a gente? Só está faltando a parte aqui dos olhos e do resto do rosto. Isso aqui eu não vou usar mais. Eu posso deletar. E aqui é a parte legal que a gente começa a deletar aquelas partes que a gente não vai usar mais. Está vendo? Ah, Camila, mas eu quero cortar com esses risquinhos. Como que eu faço? Vou te mostrar já, já. Aqui, olha só. Está vendo? Eu tenho a boquinha preta. Eu preciso dessa boquinha? Dessa parte preta? Preciso. Até para na hora que a gente montar, dar uma sobreposição nas cores e ficar legal. Aqui, está tudo ok? Eu só vou selecionar ele e vou jogar para cá. Chegando aqui, eu vou arrumar. Gente, olha que fofura que ficou. Isso aqui eu não vou precisar mais. A gente pode deletar. Aqui tem a nossa imagem. Olha, gente. Agora, eu vou fazer só o chapéuzinho aqui com esse detalhe para vocês conferirem. Vamos lá? Aqui, eu primeiro vou sair já excluindo tudo. Porque eu só quero mesmo o chapéu para mostrar para vocês. Vou excluir, vamos excluir tudo. Excluir, 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 excluir. Gente, aqui é muito fácil. Agora que eu já excluí tudo, inclusive eu vou rir. Eu só vou vir aqui, vou selecionar tudo. Botão direito do mouse, combinar, compor. Pronto. Se eu quiser tirar esse verde aqui, eu posso tirar e posso cortar com detalhezinhos. Estão vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou imprimir essa imagem aqui e vou cortar essa outra aqui. Ai, Camila, e qual o tamanho que a gente vai cortar? A gente vai cortar no tamanho A4 para ficar bem legal, que pode servir até como painel. Então, o que é que eu vou vir aqui? Vou vir na central de desenho. Aqui tem vários tamanhos. Como eu quero um tamanho A4, eu vou deixar aqui meu gorrinho. Porque eu vou cortar os dois gorrinhos para vocês verem. Vou selecionar aqui. Esse tamanho aqui está legal, eu acho. Vamos só dar uma aumentada aqui. Ai, Camila, eu queria usar essa textura aqui. Como que eu faço? Gente, a gente pode vir aqui, ó. A Nicole tem vários. Aqui, vamos aqui na parte dos papéis, está vendo? Ela tem vários papéis aqui. Você pode vir, você pode escolher também. E fazer o chapéuzinho como corte de contorno. Eu, no caso, não vou usar um papel digital no chapéuzinho. Já vou usar um papel pronto mesmo. Mas aqui, ó, tem vários que dá para você adaptar também. Então, vamos lá cortar agora para ver como vai ficar. Eu vou cortar assim e assim para a gente dar uma olhada. Vamos lá? Agora, nós iremos configurar para cortar. Como todos os papéis que eu vou usar são na gramatura 180, eu vou configurar apenas uma vez. E depois vou mandando cortar aos poucos. Vamos lá. Eu vou clicar aqui em qualquer parte. Vou botar aqui. Ele abriu, está vendo? Vou configurar só o preto, porque, teoricamente, todos já vão ficar do mesmo jeito. Vou vir aqui. Velocidade 500. O que a gente gosta é de velocidade. A força eu vou deixar 90 mesmo. Aplicar e ok. Essa é a minha configuração básica. Então, vamos lá cortar ele agora? Agora, que eu já cortei todas as peças, nós vamos montar. Vou começar aqui pelo coração. Como ele é um coração e eu amo dar volume neles, vamos colocar aqui, em vez de colar, vamos colocar uma fita banana aqui. Vamos lá? Eu coloco a fita em pontos estratégicos. Eu sou a louca da fita banana. Aqui e colamos aqui. Agora, vamos colar as mãozinhas. As mãozinhas eu vou colar com cola mesmo. Lembra do gorrinho que eu mostrei pra vocês? Eu tenho esse aqui que eu cortei. E esse aqui que eu cortei nesse papel polar. Eu vou colar esse aqui, porque eu estou encantada com esse papel polar. Passar cola aqui. A gente vem, se eu mais... E cola. Aqui. A parte final do gorrinho. Cola aqui. Tira o excesso de cola. Lembram da barbinha? Que eu falei que a gente ia fazer o circulozinho pra colar na boquinha? Ó, viram? São pequenos detalhes que usamos para facilitar o nosso dia a dia. Vou colar aqui da boquinha. E agora eu vou colar a nossa barbinha aqui. Olha, gente! Que fofinho ele já está ficando. Agora eu vou colar essa parte aqui. Olha, tá vendo? Com a minha pinça, eu vou tirar o excesso de cola. Antes que ela seque. Aqui agora eu tenho o meu narizinho. Que eu vou dar uma jogadinha de fita banana também. Pra ele ficar fofinho. Vou pegar aqui, ó. Colei a fita banana. Vou colar aqui. Aqui também. Eu também quero que ele fique um pouquinho mais altinho. Vou colar aqui. E aqui ainda temos um detalhezinho do narizinho. Que eu fiz da mesma cor que a gente fez a boquinha. Tirar o excesso aqui. E vou colar aqui. Aí agora, lembra que ele tinha uns olhinhos? Pois é, ficou muito pequenininho. E pra colar ia ficar um pouco difícil. Eu tenho um segredo que eu vou ensinar pra vocês. Eu pego o tinta guache branca. Aqui, tá vendo? E boleador o mais fino que eu tiver. Pego um tiquinho aqui. Tiro o excesso aqui na minha mãozinha. E dou uma carimbadinha aqui na parte do olhinho. Uma coisa bem de leve. Bem simples. E temos o olhinho. Olha. Viram? Então, é isso. E aí, gostaram? Olha só, gente. Nem parece que era aquela imagem, né? Que eu mostrei lá no início. Olha só como fica lindo. Ai, eu tô muito apaixonada, gente. E já que você gostou desse vídeo. Que tal deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E convidar os seus amigos pra assistir também. Lembrando que temos cupom de desconto. Lá no site da Fozão Brasil. É Camila Fiamo. O pessoal vai deixar aqui pra você na tela. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo que respondemos pra vocês. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.